aqui da loja do Seu Toba, né? Convido você amanhã, aqui a partir do meio-dia, churrasco no Seu Toba. É isso mesmo que eu tô falando pra vocês. A partir de amanhã, a partir do meio-dia, você de Bom Sérgio Região, vem aqui conhecer o Seu Toba, vem aqui comer o churrasco aqui no Seu Toba. Então você tá convidado aqui pro churrasquinho amanhã, meio-dia, vai ter um churrasquinho de linguiça aqui no Seu Toba, e logicamente, eu também... E aí